A tecnologia já revolucionou e muito as nossas vidas nas últimas décadas Mas as inovações tecnológicas que chegaram pra ficar Estão transformando a área da saúde de uma maneira que nós, meros mortais, nem sequer imaginamos Já pensou em imprimir um órgão? Sim, imprimir um órgão Ou ainda ter uma tatuagem que muda de cor conforme os níveis de açúcar presentes no sangue Pra facilitar o controle de insulina em pacientes diabéticos? Parece meio surreal, né? Mas existe e o Entre Linhas de hoje vai te contar as três principais inovações tecnológicas Que podem transformar o futuro da medicina no Brasil e no restante do mundo nos próximos anos Vem com a gente! Primeira tendência é a bioimpressão 3D A bioimpressão 3D ajuda a reproduzir órgãos como o pâncreas, o coração e os rins de forma artificial É uma baita solução para pacientes que estão precisando de um transplante Mas calma aí, né? Obviamente não é uma impressora comum que imprime um órgão Para que tudo funcione corretamente e em vez de tinta comum A impressora 3D faz uso de biotintas Que possuem proteínas, células e demais elementos biológicos para realizar a bioimpressão Médicos e cientistas ainda sentem receio com a impressora de órgãos 3D Mas essa inovação tecnológica segue avançando E a ideia é que daqui a alguns anos Seja possível diminuir as filas de espera para transplantes com a ajuda desse recurso Demais, né? Isso é bem massa Segunda tendência Tatuagem que controla a insulina Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade de Harvard Estão desenvolvendo uma tatuagem que muda de cor conforme os níveis de açúcar presentes no sangue Esse é um dos avanços tecnológicos na medicina que auxiliará o diabético a controlar a doença Funciona assim A tinta dessa tatuagem muda a cor de azul para o marrom De acordo com o aumento de glicose Para complementar a tatuagem inovadora Há também um aplicativo para diabetes e controle de glicemia Que permite não apenas o registro e consulta de glicemia Mas também a contagem de carboidratos O cálculo da dose de insulina E também a conexão em tempo real com a equipe médica Através do prontuário eletrônico Tudo isso garante mais segurança e qualidade de vida aos pacientes No entanto, até o momento, a tatuagem biosensorial só foi testada em pele de porco Que é similar à pele humana Terceira tendência Wearables O nome é gringo, mas calma que eu vou te explicar Os dispositivos Wearables nada mais são do que tecnologias vestíveis Como os smartwatches, por exemplo Quando falamos de Wearables na saúde São aqueles dispositivos capazes de monitorar uma pessoa remotamente Como, por exemplo, os smartwatches, os relógios inteligentes E as smartbands, pulseiras inteligentes Mas não para por aí Existem também anéis que monitoram doenças crônicas Como diabetes e pressão alta E até os smartglasses Que são óculos inteligentes que podem ser usados Para melhorar a precisão e a eficiência do diagnóstico e tratamento de pacientes Resumindo, os dispositivos Wearables são utilizados para medir algum tipo de aspecto Relacionado à saúde Como monitoramento cardíaco Quantidade de passos Gasto calórico Sono Nível de glicose no sangue E entre muitos outros E aí, tu sabia que todas essas inovações tecnológicas existiam? Comenta aqui no vídeo Mas, ah, deixa eu te falar Se tu quer estar por dentro de tudo o que acontece na área da saúde A dica é uma só Corre pra Ubra Lá eles são especialistas quando o assunto é tecnologia e saúde Quer saber mais? Acesse o site ubra.br E encontre a unidade mais próxima de você Não esquece de curtir esse vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma novidade Combinado? Até a próxima Fui!